Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Acabo de sair da UTI. A palavra do Senhor diz, os que confiam no Senhor são como um monte de ciânico, que não se adora, mas permanece para sempre. O Senhor me sustentou pelas madrugadas da UTI. E quando a minha situação se agravou no segundo dia, o Senhor esteve comigo. Quando, no primeiro momento que eu pensei que eu ia para a UTI, um pensamento me confortou. E quem sabe esse pensamento não vai confortar você um dia? Foi o seguinte, eu vou para a UTI, mas Jesus vai comigo. Se você for para a UTI, Jesus vai contigo. Se você for para o hospital, Jesus vai contigo. Jesus promete nunca nos abandonar, nunca nos deixar, nunca nos desamparar. E aí Ele me carregou até aqui, me deu vitória. Me deu grandes lições. Eu sou um homem melhor hoje do que eu entrei. E eu queria testemunhar para você a bondade do Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Muito obrigado pelas orações de todo o coração. Eu quero agradecer. Hoje, dia 12 de janeiro, saímos da UTI. Temos alguns dias ainda aqui no hospital Amazônia e depois um período, segundo o médico disse, de longa convalescência para recuperar a força em casa. Mas a vitória já está decretada para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica na graça, na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém. Amém.